E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem com a graça de Deus? Aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Esse vídeo é para tirar aquelas dúvidas que vocês me deixam aí no meu Instagram que é arroba Antônio Cândido Aquarismo Brasil e também aqui nos comentários do Youtube A dúvida é, posso usar água da chuva nos meus aquários? Quais os riscos e o que contém aí na água da chuva que pode ser prejudicial aos meus peixes? Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí deixa aquele like na confiança porque aqui no canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil é assim galera, vídeo prático respondendo aí as dúvidas da galera eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar rapidinho galera, primeiro a chuva não é água potável então assim não é destinada para consumo humano então você tem que ficar bem atento aí que não se deve beber água da chuva porque a água da chuva ela contém resíduos da poluição que nós geramos aqui na terra, tá? então não é recomendável que você utilize a água da chuva para consumo humano, tá? sem que ela passe por nenhum tratamento, tá bom? sem que ela passe por uma estação de tratamento outra coisa que a galera fala ah, mas eu reservo a água da chuva em tonéis e adiciono aí nos meus aquários durante as TPAs pessoal, aqui nós temos alguns problemas que eu devo passar aqui para vocês se você é de uma região muito industrializada pode ser que a sua água da chuva venha com bastante poluentes e isso pode afetar a saúde dos peixes ela pode vir extremamente ácida também e isso vai afetar a estabilidade do seu aquário colocando os seus peixes em risco vou passar algumas dicas aqui rapidinho para você que está acompanhando o nosso canal como é que você pode fazer para reduzir esse problema eu não utilizo água da chuva aqui e eu vou falar no final do vídeo por que eu não utilizo, tá? então você fica aí até o final, tá? e vai ter informações bem legais ó, primeira coisa a gente já sabe que a água da chuva traz contaminantes pode trazer contaminantes e não é destinada para consumo humano então se não é destinada para consumo humano pode ser que ela não seja ideal para os peixes, certo? certo mas como é que você pode utilizar reduzindo os riscos da contaminação da água da chuva? você vai fazer um filtro de carvão ativado é galera, um filtro de carvão ativado porque o carvão ativado ele é extremamente poroso vai absorver as matérias em suspensão na água e isso vai conferir um grau de pureza um pouco maior quer dizer que ela vai ficar potável? gente, eu acredito que não, tá? mas vai reduzir aí os contaminantes da água outra coisa que você deve fazer é atentar a dureza da água faça um teste de dureza para ver a quantidade de minerais dissolvidos na água e também faça um teste de pH para que caso haja a necessidade você corrija esses parâmetros e aí você adicione aos seus peixes agora se você pergunta para mim Antônio, você teria? não eu não teria primeiro porque eu não tenho porque aqui em casa a minha casa é alugada e eu não montaria um sistema para coletar a água da chuva porque eu não sei até quando eu vou ficar aqui então eu não investiria nisso mas se eu tivesse casa própria eu montaria? gente, também não eu acho que não até falei no Instagram que talvez eu montaria mas para montar talvez seria mais para um objeto de estudo ver como que a água está chegando na minha casa seria interessante fazer isso mas é um risco muito grande sabe pessoal porque alguns alguns quase todos os os componentes da água eu não vou poder medir eu não tenho testes para isso eu teria de amônia pH e nitrito nitrato dureza mais nenhum e eu acho que isso não é o suficiente para testar se a água está em condições para os meus peixes então eu prefiro não correr esse risco qual que é a melhor água para você utilizar? a água da concessionária de água que chega na sua casa de energia ótica a água da concessionária de água que chega na sua casa essa água passou por um sistema de tratamento que garante que ela seja potável e você pode fazer as suas TPAs adicionando aí um condicionador de água sem nenhum problema ah o condicionador de água é importante você também se você tem água de posto de água de posto não água de chuva armazenado adicione sim um condicionador de água antes de de fazer as suas TPAs vai minimizar os problemas que você pode ter mas nada a meu ver substitui a água passada pela estação de tratamento logo se você quiser saber eu falo sobre água de posto que muita gente aqui pergunta se pode água de posto não pode e tudo mais pessoal ó esse é o videozinho de hoje se você usa água de chuva conta aqui pra gente vai ser bem legal a gente conhecer a sua história um abraço pra vocês galera espero que vocês estejam muito bem cuidem bem dos seus peixes fiquem com Deus e até o próximo vídeo